E equipamentos e partos mais especializados para contos. Gostou do meu outfit? Nossa, meu outfit. Que homem. É o que você quiser. Que bobão. Que bobão. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Final Level diretamente de Angra dos Reis. Eu espero que você tinha certeza. Tinha certeza que estava aqui atrás desse homem. Você não estava fazendo nada. O que a gente tem que fazer? A gente está indo fazer um passeio de barco. Não sei aonde, mas a gente está indo. Alguém consegue explicar o que o Caio está levando a mala dele? Vai pegar isso aí. Filipe até de pijama. Mano, aqui eu vou mostrar para você o que tem aqui. Vai. Pijama, respeita-me. Olha meu lookzinho, mano. Basis. Ó. Tem uma máscara aqui, né? Para ninguém se afogar. Que isso, meu Deus. Que isso. Olha a mágica. Várias mágicas. A gente vai sequestrar um bar. A gente vai roubar um bar. O seu blog é o chique, é isso? É, mano. O japonês que me deu de aniversário. Que isso. Bota aí, deixa eu ver como é que é. A chamada. Espera aí que segura o meu arco aqui. Não, ele funciona muito bem. Vamos fazer a chamada. São quantas pessoas do total? Alguém já fez essa conta? A gente tem que digitar essa. São doze? Um, dois, três, quatro comigo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá certo então, galera. Podemos sair. Podemos sair. Podemos sair. Se a gente esquecer alguém também... Olha só, a gente pode perder quantos até o final da viagem? Hã? Quantos a gente pode perder até o final da viagem? Pode quatro. Quatro. Tem que voltar com oito para casa. Beleiro. Alô? Só quem pode se perder são eles que não moram na game. Um só, um só. Um pode, beleza. Um pode? Quem será? Será que vai ser esquecido? Quem será que vai ser esquecido, exatamente. Nossa. Galera, eu não sei o que a gente está esperando aqui, sinceramente, mas daqui a pouco a gente vai estar indo para o barco. Já, já. Esperando é fechar a casa, né, pô? Vai deixar aberto para a galera levar tudo. E eu sei lá? Acho que sim. Só para mudar não, né? Aí, galera. Chegamos, hein? Ok, Tri. Estamos passando por quê, Tri? Não era aqui, não? É humilde esse? Ai, eu gostei, mano. Gostei. É esse tamanho aí, mano, não é? Olha lá. Não sei. De três andares, beleza. Manoel, aqui é muito melhor de correr, velho. A gente deu muito mole, cara. Isso aqui, isso aqui ó, isso aí é fitness. A peregrinação para chegar no barco, galera. Tá pouco sol, hein? Um sol para cada um. Ó, galera, chegamos aqui. Bonito lugar, hein? Bonito. Cadê o nosso barco? Qual é o nosso barco agora, Micaela? Micaela está tentando descobrir qual é o nosso barco. Ela está ouvindo o homem. Música Galera, olha só, do Final Left, o que vai acontecer? Chefe, quer explicar o seu desafio? Vamos ver o desafio. O último que ficar aqui tem um bônus. Um bônus. Um bônus. Um bônus é só falar no final. É a bóia? Não. Eu não quero bóia, não. Eu vou com bóia, peraí. Eu preciso achar a bóia. Sério mesmo, não pode empurrar o bônus. Não pode empurrar o bônus. Aí você aceita. Não pode, né? Não, quem empurra é meu, mano. Vai, vai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, cara. Não é, não. Vamos pra cima, tri. Pera aí, Dani, vamos pra cima, gebrachtão, 조que. Vai, Lemb uranium. Temena vai pegar, hein. Aí não vai pegar mais ali. Bora! Aalém. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Oassumeiro vai pegar. Pera aí. Aalém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, vamos embora em casa, podemos correr. A deslizagem não tem medo de correr. A deslizagem não tem medo de correr. A deslizagem não tem medo de correr. Eu não tenho medo! Vocês devem empurrar. Não, eu não encostei em ninguém. Empurrou, velho. Eu fiz assim, ó. Era ele que era. Onde ele mudou? Caiu? Caiu. O tripo vai ser resgatado. É difícil pra nem cair, é subir pra mim. Não deu certo. Caio, fala o desafio melhorado pra galera. É melhor três, ó. Vamos fazer três em três. Três em três, porque não dá certo, mano. Vai três. Três em três. Caio tem espaço pra c***, né? Assim, quem tá atrás vai de dentro. Eu não tinha caído. A galera me levou. Ô, meu Deus. Desafio de três. Eu vou falar o prêmio. É um kit da Reddrag completo. Eita. Mouse, teclado, fone e mousepad. Beleza. Quando cair os três, já vai mais três. Quando cair os três, ó. Nada. Não, quem foi campeão, já fica aqui, campeão. Ó, não paga. Ah, eu vou que não brava. Gabriel, segura. Você vai cair. Alguém subiu a escada. Eita, a escada, a escada. A escada tem que subir, não? Ou é? Precisa subir a escada? Levanta a tampa. Levanta a tampa. Levanta a tampa. Empurra alguém aí. Só pra ter um. É algo bom? Eu empurro, empurro. Ah, eu não entendi o vídeo, ó. Não, cara. Olha o pé. Abaixa esse pé aí, ó. Caiu, caiu. Abaixa esse pé. Abaixa esse pé. Abaixa esse pé. Tá valendo, pô. Solta, solta. Tá valendo, tá valendo. Solta, Marcos. Cala aí, polô. Cala aí, a porta. Cala aí. Cala, 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 cala. Cala, 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 cala. Boa, 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 gente. Cala aí, cala. Cala, cala. Vai, vai, vai. Tá valendo aí. Valendo! Segura! Segura! Vai amor! Vai! Vai! Olha! Eita! Olha o cabelo vente! Esse aqui é grande já? Já estou! Eu não perdi não velho, o Gabriel te roubou, eu vi, o Gabriel te roubou, eu vi, ele está me segurando, está segurando nós dois, o Marco ganhou, parabéns, o Vá está aqui, o Vá está aqui, o Vá está aqui, o Vá está aqui, o Vá está no Instagram, boa Vá está aqui, o 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 V Se inscreva no canal. E aí galera, estamos se despedindo aqui da última praia. Nem sei qual o nome, mas alguém já sabe o nome dele? É praia do Tatuí. Não é praia Nossa Senhora nos acuda. Estou indo embora e não voltei. Meu fuzileiro me rasgatou, eu fui. Pega a boia. A boia começou e eu fui. Daqui a pouco a boia. Cheguei um momento que eu falei, vou mais atrás. Fiquei. Aí chegou meu fuzileiro. Nem saiu do barco isso aqui, nem saiu do barco. Eu saí do barco primeiro que todo mundo. Eu fui o primeiro a pular. Só que a água estava completamente gelada. Eu falei, irei voltar. Aí voltei. Então galera, diazão. Inscreve no canal. Inscreve no canal, deixa o sininho, ativa que amanhã a gente vai votar mais no Jantzki, ok? Avante Jantzki. Deixa o sininho. Não, deixa o sininho nos comentários. Deixa aí o sininho. Que amanhã eu volto no Jantz, fechou? E eu vou dar uma pilota no Jantzki pra mostrar ao Gabriel como é que faz. Quero ver, essa eu quero ver. É nóis.